Música Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperte e na certa vai ver a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria, Mãe Ensina o teu povo a meu jeito de ser o que Deus quiser Ensina o teu povo a meu jeito de ser o que Deus quiser Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperte e na certa vai ver a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Maria, Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus Ensina o teu jeito perfeito de sempre escutar, meu Deus Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus Que um dia o teu povo desperte e na certa vai ver a luz Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus, Jesus Logo depois que setembro se despede do norte Depois de ter derramado sobre o povo Suas floradas de felizes expectativas Eis que outubro chega trazendo em seus altares A doce mãe de Nazaré Ela que vem com suas mãos maternas Prontas para abordar as almas paraenses De alegrias e esperanças Quando a vida faz nascer O mês de outubro Eu descubro uma graça bem maior Que me faz voltar no tempo e ser menino E ao som do céu ver a vida amanhecer Ver o povo em procissão tomando as ruas Anunciando que a rainha da Amazônia vem chegando Vem navegando pelas ruas de Belém Gorda que avança E o meu olhar chorando ao ver o teu olhar em mim Tão pequenino Ana da Amazônia vem chegando ao ver o meu olhar em mim Tu és rainha Tu és rainha e tens no manto As cores do açaí Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu Descendência que acolheu O mistério encarnado Continuas revelando E por isso hoje és filho Outra vez Ó Virgem Santa Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha e tens no manto As cores do açaí Ó Virgem Santa Ó Virgem Santa Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha e tens no manto As cores do açaí Quando a vida for Faz nascer O mês de outubro As cores do açaí As cores do açaí Quem é essa que é tão cheia de graça? Na palavra do Senhor acreditou Quem é essa que ao amor disse, eis-me aqui E tornou-se a mãe do Salvador? Quem é essa que no coração guardou? Tudo aquilo que o Senhor lhe revelou Quem ensinou a Jesus a perdoar E mostrou-lhe o caminho do amor Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Quem primeiro seguiu a voz do Mestre E pra missão com amor O que o Senhor o motivou Quem fiel até o Calvário acompanhou E em pé junto à cruz confiou Quem é essa que na fé permaneceu E na Páscoa do Senhor se alegrou Quem orou com os amigos do Seu Mestre E recebeu o Espírito Ó Maria, Mãe do amor Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Teu toco, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Teu toco, Mãe de Deus Nossa Mãe Ó Maria, Mãe do amor A minha alma engrandece E glorifica o Senhor Meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador 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 Ele olhou minha pequenez Fez Fez-me bendita entre as nações Realizou em mim maravilhas O Poderoso 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 De geração em geração Sobre os que temem aquele Cujo nome é santo É santo É santo É santo É santo É santo Agiu com poder Com o seu braço forte Orgulhosos despeçou Poderosos destronou Exaltou os humildes Saciou os famintos Despediu os ricos Sem nada Lembrou-se do amor a Israel O seu servo Conforme prometeu Outrora nossos pais em favor De Abraão e sua posteridade Para todos sempre Agiu com poder com o seu braço forte Orgulhosos despeçou Poderosos destronou Poderosos destronou Poderosos destronou Exaltou os humildes Saciou os famintos Despediu os ricos Despediu os ricos Despediu os ricos Despediu os ricos Sem nada Entre os ricos Entre os seus braços Entre os seus braços Entre os seus braços Para sempre Meu salvador Poderoso Poderoso Santo Cujo nome é Santo Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Mãe O teu sim Nos trouxe A vida E o amor Geraste Para nós O salvador Exemplo De coragem Fidelidade Ao céu Foi difícil Foi difícil Teu caminho Mas com fé Seguiste Seguiste a Cristo Até o calvário Em pé Em pé Conduzi 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 Conduzi-me ao teu filho Para caminhar Para caminhar Com Deus Maria 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 Mãe da vida Maria Mãe da vida Mãe da vida Mãe da vida Mãe da vida Maria Mãe da vida Maria Mãe da vida Mãe da vida Mãe da vida Fiel 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 Ensina-me o caminho Até a cruz Vem, oh Mãe Ajuda-me a caminhar Se eu desfalecer Se eu desfalecer Segura a minha mão Pra eu não desistir E até a cruz chegar Pois eu sei que a cruz Não é o fim Pois nessa cruz Teu filho Morreu Por mim E por amor A nós Ressuscitou O teu filho Redentor Veio a todos Resgatar E o teu amor Oh Mãe O meu coração Vem acalmar Maria Maria Mãe da vida Maria Maria Mãe do amor Maria Nossa Mãe És Mãe do nosso Salvador És Mãe do nosso Salvador És Mãe do nosso Salvador Eu descanso a voz na voz da multidão Que te aclama Que te aclama e te conduz Em procissão Sou romeiro nesta terra Que ansioso agora espera Um momento de te ver Passar por mim Neste canto do Brasil Neste canto do Brasil Mãe de Deus És do povo a voz que sempre Chega aos céus Índia Índia terra Onde a arte É sabor Que se reparte E enfeita as longas ruas De Belém Na alegria Na alegria desta cor Marajoara Nosso sírio se ilumina Nosso sírio se ilumina Pra te ver Pois na alma paraense É sempre outubro E alegria não desiste De vencer E quando a luz do dia Chega a iluminar O nosso chão E acorda pelas ruas Enlaçar meu coração Irei sofrendo As dores Do meu povo Que luta E não desiste De sonhar De todos os Recantos Desde o norte Até o sul De todos os lugares Se encaminham Processões E vão seguindo os rumos Da Berlinda Sabendo Sabendo Que o teu filho Nela está E assim vou te Seguindo Senhora de Nazaré Quem anda Quem anda nos Teus passos Não se perde De Jesus E sírio a sírio Aos poucos Vou subindo Na estrada Que me levará Aos céus Alegria desta cor Marajoara Marajoara Nosso sírio Se ilumina Pra te ver Pois na alma paraense É sempre outubro E a alegria Não desiste De vencer E quando a luz Do dia Iluminar O nosso Chão E acorda Pelas Ruas Enlaçar Meu coração Irei Irei Sofrendo As dores Do meu povo Que luta E não Desiste De sonhar De todos os Recantos Desde o norte Até o sul De todos os lugares Se encaminham Procissões Que vão seguindo Os rumos Da berlinda Sabendo que o teu filho Nela está E assim vou te seguindo Senhora de Nazaré Vem anda nos teus passos Não se perde De Jesus E círio a círio Aos poucos Vou subindo Na estrada Que me levará Aos céus Aos céus Aos céus Aos céus Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que à noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava com alguém Que ama Das ave-marias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntaram Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece o filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Ave Maria, que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço E embora cansado E embora cansado sem rezar com o meu tempo Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Pelos rios desta vida Vai teu povo a navegar Vai teu povo a navegar Buscando um novo dia Que a justiça reinará Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Seguir teus passos Seguir teus passos queremos Mãe amável de Nazaré Ouvir a palavra de Deus E viver com amor e fé Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Conduzindo tua berlinda Caminhamos com alegria Passo firme, mão na corda Solidários para a linda Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Estamos aqui, ó Maria Pra seguir o teu filho Jesus Em prece, ó Maria Contigo buscamos a luz Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Mulher de voz solidária Teu povo vem socorrer Intercede, ó Mãe querida Por teus filhos que estão a sofrer Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Tu és o ninho humilhoso Deste povo do Pará Que em prece agradecido Teu filho vem celebrar Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Ó Senhora de Nazaré Mãe de Jesus, nosso irmão Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção Abençoa teu povo, ó Maria Dá-nos força e proteção sein Amém Alexandra Abençoa teu povo, ó Maria O mandates